Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Subtração com números naturais, cálculo mental. Essa questão está na página 75 do livro Matemática, Compreensão e Prática do Enio Silveira. Questão de número 7, o item A apresenta a seguinte subtração, 189 menos 29. Vamos fazer mentalmente. Observe as unidades, aqui você tem 9 e quer retirar 9. Então vai ficar quanto nas unidades? Zero. Agora nas dezenas, você tem 8 e quer retirar 2 dezenas, vai ficar quanto? Vai ficar só 6 dezenas. Aqui eu tenho uma centena e não quero retirar nenhuma, então ainda vai ficar uma centena. Então 189 menos 29 é igual a 160. Item B, 768 menos 59, quanto que dá? Vamos fazer mentalmente. De onde tem 8 unidades, a gente não vai retirar 9 unidades. Será que a gente vai ter que pedir emprestado? Poderia ser, mas eu vou tentar fazer completando. Como é que a gente faz completando, professor? É assim, ó. 59. Para você chegar em 68, falta quanto? Aí você consegue fazer esse cálculo mental. 59 para chegar em 68, faltam 9. Aí chega em 68. 68. 68 para chegar em 700 e 68, falta só 700. 700 mais 9, 709. A gente faz completando, ó. 59 para chegar em 68, falta 9. E 68 para chegar em 768, falta 700. Então quanto que eu adicionei? Adicionei 9 e adicionei 700. Então o resultado é 709. Próximo, item C, 974 menos 101. Esse é bem facinho, porque nas unidades a gente tem 4, retira 1 unidade e ficam 3 unidades. Agora nas dezenas a gente tem 7, retira 0, se a gente retira nenhuma, ainda fica 7. Agora nas centenas a gente tem 9, retira 1, fica quanto? Fica 8. Então 974 menos 101 dá 873. A gente está fazendo grande parte dos cálculos mentalmente. Agora aqui, ó, é de maneira semelhante, é fácil para a gente fazer. 8 unidades, retira 2, fica quanto? 6 unidades. Agora, ó, 5 dezenas. Se eu for retirar nenhuma, então ainda vai ficar 5 dezenas. Agora aqui, ó, 3 centenas, retira 2 centenas, fica quanto? Só 1 centena. E aqui eu tenho 2 unidades de milhar e não tenho unidade de milhar para retirar. Então ainda vão ficar aqui as 2 unidades de milhar. 2.358 menos 202 dá 2.156. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei, deixe um comentário com a sua opinião. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!